Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Salles, é óbvio que a resposta só pode ser outra, que sim, está a ser feito, apesar do fim da exaltação e do nervamento de algumas bancadas que tentam ocultar de facto a realidade, jogando o jogo da percepção com todos os grupos profissionais e existem mesas negociais, com os enfermeiros, com os técnicos de diagnóstico, com as carreiras gerais com quem nós assinámos na sexta-feira passada um acordo histórico, com os farmacêuticos hospitalares. O trabalho vai-se fazendo com sentido de Estado e não será por mais ou menos gritaria e por mais ou menos exaltação daqueles que veem de facto, na sua má memória, veem de facto a sua grande enervamento que nós deixaremos de prosseguir, respeitando os trabalhadores da saúde, respeitando o SNS, num quadro de estabilidade do Estado e num quadro de estabilidade das contas públicas. Muito obrigado.